Bom, vamos dar início ao termo de colaboração número 44. Em 14 do mês de dezembro de 2016, já na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, o presente dos Procuradores da República, Sérgio Risminel Dias e Rafael Antônio Barreto dos Santos, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015-225-538-94, devidamente acompanhado por seus advogados, doutor Adriano Chaves de Ocarbolim, OAB SP 280-660, doutor Alexandre Wunderlich, OAB Rio Grande do Sul 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibuição do uso de qualquer instrumento de gravação, registro e áudio ou vídeo próprios e declaro não estar fazendo uso oculto do simulado de qualquer equipamento sobre as penas ilegais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditamentos da lei de 1850, notadamente, contando os postos no artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, os advogados eram presentes, são os seus defensores legalmente nomeados para assistir no presente? Ah, sim, são. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, já afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos criminados com o Ministério Federal, o senhor, junto aos seus defensores, autoriza expressamente o paciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estão cientes. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiados dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013? Estão cientes. O senhor, no tocante, ao anexo, parte 2, item 1.3.1, Geraldo Alckmin, pretende responder as questões formadas? Pretendo. Então, vamos às questões. No tocante, ao anexo, parte 2, item 1.3.1, o Geraldo Alckmin, o que o senhor tem a dizer? O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa que nós, como empresa, considerávamos, no volto do PSDB, como os grandes postulantes a liderar o partido e liderar o país como presidente. Então, tanto ele como o Aécio sempre tiveram um tratamento muito próximo para nós. Especificamente, no caso do Geraldo Alckmin, em 2010, eu fui procurado pelo meu executivo em São Paulo, Carlos Armando, com uma demanda de uma pessoa que trabalhava dentro da construtora, aliás, um acionista, construtora que já faleceu, a Luiz Araújo, que era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, de que nós deveríamos nos preparar para fazer uma doação de campanha de 2 milhões de reais. e que o Carlos Armando deveria tratar desse assunto com o cunhado do doutor Geraldo Alckmin, o doutor Ademar César Ribeiro. Eu autorizei o Carlos que fizesse planejamento para pagamento, ele contactou o doutor Ademar e fez os pagamentos sob o continome Belém, no valor de 2 milhões de reais para essa campanha do governador Geraldo Alckmin, em 2010. O senhor foi procurado pelo senhor Aluiz Araújo. Pelo senhor Carlos Armando, que era o meu diretor em São Paulo, que havia sido procurado pelo senhor Aluiz Araújo, que por sua vez era conselheiro e acionista da Odebrecht, e era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, era um círculo íntimo dele lá. Foi maravilhoso um acionista procurar o seu subordinado ao invés de procurar diretor de São Paulo. porque ele ficava em São Paulo, ele teria que vir ao Rio para me procurar. E aí era um assunto que envolvia São Paulo, não envolvia a operação do Brasil como um todo. E era um assunto que interessava a ele, porque era um amigo dele, o Alckmin. Ele falou com o Carlos, o Carlos, nós temos a nossa sistemática de planejamento, o diretor-superintendente geograficamente fazia a sua base de pedidos. Ele procurou o Carlos porque ele sabia que o Carlos ia ter que encaminhar o pedido para mim. Se ele encaminhasse para mim, eu teria que voltar ao Carlos e falar, você está propenso a ajudar o Alckmin? Eu iria pedir ao Carlos, ia ser o inverso. Ele fez o caminho que era natural. E o Carlos entrou em contato com quem? Comigo. Não, não. Depois que eu aprovei, ele foi encaminhado para tratar com o doutor Ademar César Ribeiro, que era o cunhado doutoral. Quem encaminhou, quem disse o nome do doutor Ademar? O Aloysio, Aloysio Araújo. O Aloysio disse para o senhor, já que... Não, disse aí, disse para ele, Aloysio tratou com o Carlos. O Carlos veio pegar a aprovação comigo, eu falei, está autorizado, veja com o Aloysio como é que vai fazer. A partir daí, o Aloysio encaminhou ele para o Ademar. Agora, quando o Aloysio procurou o Carlos, ele falou que era um pedido direto do Geraldo Alckmin. Direto do Geraldo Alckmin. Está certo. E esses valores foram pagos com Caixa 2? Foram pagos através do sistema de operação estruturada do nosso via Caixa 2. Doações ilícitas. Doações ilícitas a propósito de campanha eleitoral. E o senhor já teve algum contato com o senhor e o Geraldo Alckmin? Tive, tive alguns contatos esporádicos durante a gestão dele em São Paulo, mas muito esporádicos. E todas as vezes levado pelo Aloysio, nunca tive contato com ele sozinho. Ele tinha uma relação muito próxima com esse executivo que faleceu, é um senhor já. Então, todas as vezes que eu fui, fui com o Aloysio. Nunca fui sozinho, nunca tive nenhum com ele sozinho. Quais os principais objetivos dessa doação? O primeiro, ele era um expoente que tinha um espaço no cenário nacional pelo PSDB. A gente sempre acreditou que haveria uma alternância de poder em algum momento no país. Segundo, ele tinha o manejo do estado de São Paulo, que era um estado importante para a nossa operação. Então, nós queríamos manter essa relação fluida e funcionando sem nenhum óbvices. Basicamente, eram esses os objetivos. Já tinham vários projetos em São Paulo? Naquela época, nós tínhamos menos projetos, mas sempre tivemos um ou dois projetos em andamento em São Paulo. Tinha a preocupação, então, de manter esse... Manter esse backlog funcionando. E tinha perspectiva, sendo o estado de São Paulo, de haver novas contratações. De haver novas contratações. São Paulo sempre foi, mesmo com a crise no país, São Paulo continuava impactada pela crise, mas continuava fazendo seus investimentos. E o senhor Geraldo Alckmin já beneficiou diretamente a... Não que eu serve, não que eu serve, mas não tem nem para. Bom, eu entendi que o Geraldo Alckmin era uma figura preeminente, mas o senhor Carlos, ao falar da necessidade de fazer essa doação para o Geraldo Alckmin, não apontou nada de concreto? Não, disse que era um pedido que vinha e a gente tinha que tomar uma decisão. Então, tendo em vista quem era, o grau de confiança que o Aloysio tinha conosco, por ser um pequeno acionista, mas uma pessoa de muitos anos trabalhando conosco. E pela proximidade dele com o Geraldo, nós entendíamos que isso era uma... era factual que nós optamos em fazer. Só para eu poder entender esse processo de decisão do senhor. O senhor recebia uma ligação ou conversar pessoalmente? Ou, nesse caso, não sei se ele veio ao Rio ou se ele me ligou, uma das outras coisas... Mas era uma coisa assim de um minuto, dois minutos, olha, precisando do Alckmin estar autorizado, era assim. Porque, como naquela explanação da metodologia de campanha, eu deixei, talvez não tão claro para vocês, que no momento que o diretor-superintendente faz um pedido de uma doação de campanha, pelo grau de relacionamento dele comigo, eu não questiono se é muito, se é pouco, se deve fazer... Ele sabe que isso vai ser debitado a operação dele, então não vai ficar nem para mim nem para o acionista. Então eu não entro na discussão do mérito, se é válido, se é válido, se é muito, se é pouco, a decisão é dele. E esse valor que foi doado ao Geraldo Alckmin foi distribuído para qual empreendimento da Odebrecht? Eu poderia dar uma olhada no anexo, mas foi rateado na Operação São Paulo, do Carlos Armando. Bom, vamos... É que, na verdade, nós temos mais um relato antes do senhor entrar no anexo, senão a gente tem que pegar o anexo específico. Tá certo, então... Que é o de 2014? 2014. Tá certo, vamos então fechar o de 2014, depois a gente fala dos anexos. E aí, então fala, o que aconteceu em 2014? Só rememorando, o de 2010 foi sacado com o de nome Belém. Ah, Belém. Especificamente na campanha de 2014, o doutor Geraldo Alckmin se candidatou a reeleição e meu executivo à época, que já não era mais o Carlos Armando Luiz Bueno, me procurou, que havia uma demanda do partido através de uma pessoa que era o secretário de Planejamento do Estado, o senhor Marcos Moreira, Marcos Monteiro, desculpe, o Regina Marcos Monteiro, para que a gente fizesse uma doação de 10 milhões de reais para a campanha do doutor Geraldo Alckmin. Como era praxe nosso, eu falei, você está de acordo, se você está de acordo, vamos planejar o pagamento. E nós fizemos essa doação de 10 milhões de reais em caixa 2 pelo sistema de operação estruturada do Debreche. Mas esse Marcos Monteiro, ele era o quê? Ele era o secretário de Planejamento, atual secretário de Planejamento do Estado, na época ele era presidente da imprensa oficial. Falava em nome do PSDB. Falava em nome do PSDB. E ele pediu recurso para a campanha do Geraldo Alckmin. Do Geraldo Alckmin. E alguém chegou a conversar com o Geraldo Alckmin? Não, porque nessa época o doutor Luiz tinha falecido e o doutor Marcos Monteiro tinha uma projeção. Ele era uma pessoa que, dentro do governo do Geraldo Alckmin, era uma pessoa com uma ascensão sobre os outros secretários. Então o Bueno entendeu que era uma demanda verdadeira e nós fizemos as doações. Os senhores conheciam essa proeminência do Sr. Marcos Monteiro em razão dos contratos que vocês tinham, do tratamento que vocês tinham? Não, não. Na época o Bueno percebia que ele tinha as reuniões de secretariado e ele era uma pessoa que tinha uma ascendência sobre os outros secretários. Era uma avaliação nossa externa de que ele era uma eminência parda do governo. Nós não tínhamos o contrato que ele administrava. Ele estava na imprensa oficial nessa época. E ele que procurou o Sr. Luiz Antônio? Ele tinha já algum contato com ele? Eu não me lembro, mas ele procurou o Luiz Bueno e foram os dois que acertaram esse pagamento. E esse pagamento foi pro Caixa 2 também? Foi feito pelo Sistema de Operações Estruturadas Aldebrecht e Caixa 2 de forma ilícita, sob o pretenso de campanha eleitoral. Agora uma diferença muito grande, né? 2 milhões, 4 anos depois 10 milhões, 5 vezes mais? Alguma justificativa? Existe um tipo de diferença. O Bueno era um jovem, é um jovem mais arrojado, deve ter acreditado que ia conquistar mais coisas no governo. O Carlos Anônio é o pessoal mais conservador. Porque quanto mais dava, mais conquistava o governo? A perspectiva, não. Ainda mais no governador Geraldo Alckmin, que não tratava do assunto, essa coisa não era uma coisa tão objetiva assim. Mas o Bueno acreditava que a gente ia ter uma projeção no governo. Não é isso que eu entendi melhor isso que o senhor falou. Ainda mais se tratando do Geraldo Alckmin, que não tratava do assunto, como assim? O senhor vê, as duas conversas que ele teve conosco, ele botou um interposto, um de confiança plena, que é o cunhado, e na segunda ele mandou um secretário nos procurar. Ele não tratava desse assunto de campanha conosco diretamente. Então era pouco provável que a gente pudesse ficar cobrando dele, porque donamos em campanha. Entendi. Mas quando é? Então quando a pessoa é tratada diretamente, aí você tinha uma maior margem para cobrar? Você poderia falar, pô, nós ajudamos você, você não vai nos ajudar? Então poderia se usar esse argumento se houvesse alguma dificuldade. Mas isso já aconteceu alguma vez? Eu me lembro, não. Em relação a alguma pessoa? As pessoas com quem eu me relacionei aqui, todas as pessoas, eu sempre tive boa vontade delas para nos ajudar. Nunca precisei mencionar que eu tinha ajudado e que queria ir em troca, entendeu? Entendi. Era uma... isso era implícito nas conversas. Mas a gente era um doador, um doador que doa 10 milhões de reais é um doador impactante no ano, uma campanha que deve ter custado 200 milhões. E veja, senhor Benedito, ficou muito claro para mim que você tinha interesse em ter essas pessoas próximas a você. Mas sempre que eu pergunto sobre um benefício concreto, você fala, não, não teve. Veja, eu, nesse caso específico da doação de campanha, qualquer coisa que eu coloque, que não seja o que efetivamente a pessoa fez, que é nos receber, tratar bem, cuidar a fluidez, não criar dificuldades para nós, eu posso estar inferindo uma coisa que eu não consigo justificar lá na frente e vou ser desmontado. Então, no que eu possa comprovar, eu vou sempre dizer, estou aqui efetivamente, ele pediu, eu doei, eu pedi e ele me deu. Então, nos casos de doação de campanha, eu sei que é frustrante para nós, que era muito mais fácil eu falar, não, aqui o cara fez isso, aqui ele fez, aqui o comprovante, fica muito mais fácil para todos nós. Mas eu não tenho, eu não posso inferir que o doutor Geraldo Alckmin fez isso, que fez aquilo, porque ele não tratava da doação de campanha diretamente e não tinha como eu chegar lá e falar, eu doei 10 milhões, eu quero que você resolva isso aqui. Mas o senhor, nesse caso, o senhor podia procurar a pessoa que intermediou, no caso, por exemplo, o senhor Marcos Montria, poderia ser procurado. Poderia ser procurado. Então, se você olhar, havia uma série de projeções de empreendimentos privados via PPP, que se vislumbrava para o governo. O plano de governo previa uma série de PPPs a acontecer a partir de 2015. Então, tinha essa visão que o meu executivo achou que a gente ia conseguir se posicionar bem. Essa foi a leitura dele. A expectativa era obter vantagens nessas... Obter um posicionamento diferenciado nesses negócios privados que iriam acontecer. Quais eram esses negócios que o senhor vislumbrava aí? A gente chegava na Sabesp, chegava em rodovias, enxergava novas privatizações de metrô. Era um Estado que tinha uma visão de que o privado deveria ocupar o espaço do público na execução de infraestrutura. Era bem... Tinha essa expectativa de construções rodoviárias e... De saneamento e metroviárias. Aliás, o histórico do governador Alckmin, desde a época que ele era vice-presidente do senador Mário Covas, sempre foi de buscar que a iniciativa privada ocupasse o espaço do público, para que o dinheiro do público fosse usado onde realmente era necessário, que era saúde, educação e segurança. Isso era um discurso muito claro dele. Quando, em seguida da eleição, esses projetos começaram a ser trocados a Odebrecht, teve alguma, vamos dizer, eu diria vantagem, mas teve pelo menos alguma interlocução com o governo em relação a esses projetos? Não, porque fomos atropelados pela Lava Jato e isso aqui foi posterior. A gente deu uma arrefecida nas nossas demandas de novos projetos, né? A gente parou, a gente parou internamente. Nosso foco era realmente nos ajustar às demandas da Lava Jato. Mas esses projetos foram efetivamente... Devem estar andando em São Paulo, deve estar sendo preparado, modulado para licitar. E a Odebrecht não vem atuando junto ao governo do Estado para... A gente hoje não tem capacidade financeira para assumir novos desafios. Nós já tínhamos contratado anteriormente a Lava Jato, estamos todos aí brigando para receber financiamento. Não adianta a gente gastar dinheiro no mercado, que a gente não está conseguindo resolver o que já está contratado. Eu tenho três ou quatro financiamentos dependendo do BNDES, só vai ser liberado depois que o acordo de leniência for ratificado. Então, nós não temos capacidade de olhar mais. Investimentos novos eu não tenho nem capacidade de fazer. Não tenho estrutura de garantias para fazer novos investimentos privados. E contratação pública não está acontecendo no Brasil inteiro. O Luiz Antônio Bueno, ele esteve com o Marcos Monteiro, o senhor sabe aonde? Olha, eu não me recordo de ele ter me dito. Mas ele deve ter tido mais de uma reunião com o Marcos Monteiro. Então, eu não consigo... Não sei se no relato dele ele colocou alguma coisa, mas eu não me lembro. Não se lembro. Não me lembro. Não me lembro. Tá bem. E os dados para a operacionalização dos pagamentos todos foram repassados pelo senhor Marcos Monteiro? Foi. Luiz Bueno com o Marcos Monteiro. Os dois operacionalizados. Tá. Ficou acertado. Então, 10 milhões. E foi pago por quanto? 8,3 milhões. O restante não foi pago? Não foi pago. Por algum problema operacional do nosso lado. Bom, eu vou apresentar aqui as provas que os senhores trouxeram. A primeira está registrada como 44A. O que se trata isso, especificamente? Aqui é um e-mail dos operadores do sistema Drauzes. Na semana de 11 a 15 do 8, um e-mail do dia 11 de agosto. Que traz aqui na sua estruturação de programação de pagamento, um pagamento no dia 13 do 8 de 500 mil para o codinome MM. Que era o codinome que foi adotado para essa doação de campanha que foi feita ao governador Geraldo Alckmin. A MM era o governador? Geraldo Alckmin para essa doação. Então, além de Belém, ele também era codinome MM? MM é o quê? Provavelmente Marcos Monteiro, né? Ah, tá. Então, o Buena adotou e passou para o setor lá que ia ser MM. MM como se fosse aquela bala, mas Marcos Monteiro. Entendi. E aí, lá na frente tem o Marcos Monteiro. MM partido, que é a mesma coisa. Provavelmente foi alguma derivação do MM, mas é Geraldo Alckmin também. E a referência é o contato Arnaldo Cumprido? Deve ser a pessoa que Buena usou para operacionalizar, pegar endereço. É a pessoa ligada a Buena lá no escritório dele. E a obra foi, está mencionada a obra, metrô linha 6 São Paulo. Estou entendendo onde ele estava alocando esse pagamento. E essa obra estava em curso na época? Estava em curso. Estava em curso. E houve legalidade relacionada a essa obra ou não? Não. Dentro de um dos anexos de vocês? Houve pagamento a uma pessoa, acho que é um gerente do metrô. Tem um pagamento de um gerente do metrô feito com um executivo nosso. Tá certo. Eu não lembro o nome, mas tem sim. Tem. Agora, esse pagamento, o fato de ter sido alocado nessa obra, não tem relação? Não. A informação aprovada é uma doação de campanha. Foi feito, foi usado no período de eleição de campanha. Entendi. Mas assim, o fato de ter sido alocado nessa obra do metrô, a obra poderia ter sido menos custosa se não tivesse sido alocado aí? Porque essa obra já estava contratada, né? Então você não fez o planejamento do que foi pedido posterior. Entendi. Não é um caso de que se tivesse não pago, teria sido mais barato. Mas essas doações ilegais já não eram algo corriqueiro? Você não tinha uma dimensão, né? Você não consegue botar um número de pagamento. Já não se colocava em todas as obras da Odebrecht uma margenzinha para esse tipo de despesa? Essa aqui é uma obra em concessão. Então eu tenho financiadores. Então o orçamento é um orçamento apertado. Não é uma coisa que você tem que justificar o que você está orçando. Isso aqui, com certeza, ele debitou lá, como deve ter debitado alguma outra DCM em outras obras aqui na frente, como forma de alocação para ele. Lá na prestação de contas para o financiador não saiu essa despesa? Não saiu essa despesa. A despesa saía como despesa, porque não entrou nessa conta dele. Saía do nosso lucro. Entendi. Na prestação de contas não saía... Não saía porque você não abria um item dizendo que tinha um item que era doação de campanha. Não, claro, doação de campanha não, mas alguma outra rubrica que fosse disfarçada, não. Saía do nosso lucro. Abatido o lucro aqui. Planejamos um lucro, um retorno e ficava abatido porque o cara pediu um recaminho. 44B. Havia perspectiva, preocupação em relação a essa obra, para que então a doação fosse o meio de evitar problemas relativos a essa obra também? Olha, essa obra era uma obra complexa do ponto de vista de estrutura financeira. O Estado tinha compromissos muito pesados, de desapropriação, para que a obra desandasse, para que ela desenvolvesse, enquanto a gente conseguia que o BNDES entrasse com o restante, que era o financiamento do projeto em si, né? Mas a gente não enxergava porque era uma prioridade. O governo de São Paulo tem um histórico de quando lançam o metrô, um pouco diferente daqui do Rio, que acaba enrolando 10 anos, ele lança o marinho de metrô e vai e executa. Então nós não tínhamos essa preocupação, não. E era uma coisa eminentemente privada. Ou seja, você tinha uma relação que era muito clara no contrato de concessão. Não era uma obra pública, o cara podia tirar dinheiro, parar dinheiro, segura o ajustamento do Estado e não põe dinheiro no negócio, entendeu? Mas a questão das desapropriações poderia haver um óbvio de prosseguimento das obras. Caso houvesse alguma atuação... Poderia e aconteceu. A obra hoje está atrasada há um ano porque o Estado demorou para desembolsar os seus 500 milhões de desapropriação. Você vê que o que foi gasto na campanha, se tivesse alguma tônica de benefício, não aconteceu. É outra programação semanal da Túlia para o Waterloo, que são dois operadores do sistema Drauzio nosso, semana de 18 a 22 de agosto de 14. E aqui a gente tem mais uma programação de M&M de um milhão de reais, com codinome e endereçada para quem ia operacionalizar, que era o Arnaldo Cumprido. De novo uma programação financeira, através de um e-mail que acompanhou de planilhas da Túlia para o Waterloo, na semana 25 a 29 de 8 de 14. E aí a programação prevendo um pagamento para M&M de 500 mil no dia 27 de agosto de 14. Todos esses pagamentos ocorreram efetivamente? Ocorreram efetivamente. Por essas planilhas é possível? Por essa planilha, aferir. E se não tivesse acontecido, o Goiânia teria me procurado para que eu pressionasse o setor para fazer o pagamento. 44T. Mais um e-mail de programação de pagamento de Túlia para o Waterloo, semana de 15 a 19 de 9 e identificando o pagamento no dia 18 de 9 de um milhão de reais para a M&M e o contato de novo Arnaldo Cumprido. 44T. Um e-mail de programação de pagamento de Túlia para o Waterloo, semana de 22 a 26 de 9 de 14. Novamente, um planejamento e programação de pagamento de um milhão para a M&M com a senha Chocolate. 44F. Mais um e-mail de programação de pagamento de Túlia para o Waterloo, semana de 8 a 12 do 9. 2014. Tudo que ele está fazendo em 2014. Desculpe. 2014. Um pagamento de um milhão de reais no dia 9 do 9, para o codinome M&M e Arnaldo Cumprido, assinado por uma pessoa que passou endereços. 44G. 44G. Um novo e-mail de programação financeira de Túlia para o Waterloo, semana de 4 a 8 de de 14. E aí, um pagamento feito de um milhão e-mail no dia 5 do 8 de 14, debitado a obra de Elissal e Praia Grande, sob o codinome M&M Partido e o contato de José e Cidério, que deve ser a pessoa que pegou e passou dados aí. Gente, e aí agora ele já mudou a obra, né? Já debitou em outra obra. Porque não tinha margem mais na outra obra. Não, a alocação que ele fez, ele deve ter estruturado como ele ia fazer esse pagamento. Então, uma obra poderia ficar com prejuízo, por exemplo? Não, não, ele não tinha delegação que pegou prejuízo. Então, se ficasse com prejuízo, subia para a conta dele, ficava na conta do DS. Ou seja, ele não podia, para efeito de avaliação, ele não podia pegar um custo que ele combinou e jogar numa obra que estava com prejuízo, que isso escondia do acionista a realidade daquela obra. Uma obra que tem prejuízo e tem prejuízo, a gente responsabiliza a equipe que está lá. Mas se você aloca despesas que não são de lá, só porque aquela obra está no prejuízo e não vai constar na sua base de avaliação, isso é um delito interno, você perde a confiança da companhia, você devia... Se a obra está em prejuízo, você não pode debitar nela, você tem que segurar no DS e sair da sua base de avaliação aqui na hora de discutir a sua remuneração. agora eu vi que está faltando um anexo que nós temos, que é o de 2010, do Belém. Eu tenho aqui o H. O H eu não tenho. O H foi entregue agora. 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 O H 44H, eu vou permitir então que o senhor veja o que é o documento que foi entregue agora. É um documento que retrata uma foto do Drauzes, o sistema nosso do setor de operações estruturadas, com os pagamentos sobre o código Belém, que identifica o governador Geraldo Alckmin, e uma série de pagamentos listados que vão de 200 a 500 mil, perfazendo os 2 milhões de reais, que era o valor combinado. Os pagamentos se iniciam no dia 2 de, desculpe, 19 do 8, 2 do 8 é o primeiro pagamento e vão até 1º de outubro. Na verdade, os valores que constam aqui estão ultrapassando os 2 milhões, porque a lista está 200 mil, 500 mil, 200, 200, 200, 100, 200, já ultrapassa 2 milhões. Pode ter repetido. Infelizmente, eu não fiz a análise crítica aqui, mas pode ter valor repetido. Valor negociado, 2 milhões, ele não poderia nunca superar. Bom, de toda sorte, o documento que o senhor está vendo é exatamente o que foi entregue e está sendo acompanhado do Dr. Rafael, o outro computador. Então, esse documento do Drauzes retrata o pagamento dos valores de 2 milhões. Então, esses valores que estão colocados na lista, podem ser pagamentos colocados em duplicidade, mas o pagamento final foi dos 2 milhões. 2 milhões de reais. É o valor combinado pelo Dr. Luiz que nós cumprimos. Tá certo. Mais alguma pergunta, Dr. Rafael? Uma documentação tem. Tem uma planilha inicial e depois tem a planilha do Drauzes. Uma planilha inicial que você feitou. Tem uma planilha inicial que dá todas as vezes que a planilha está certa. Se o senhor está certo, o senhor está baixo. Fica em todos os lados. Aí tem a planilha de programação. Uma delas tem a referência assim, pago através de bônus. Provavelmente, ou eles optaram para que se pagassem bônus ou o caso decidiu. E aí saiu do pagamento de caixa 2 e foi para bônus. Bônus é? Bônus é? Bônus é doação eleitoral oficial. 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 Ah, tá. Nessa data deve ter um pagamento ao PSDB dia 30 do 9 e oficial. Era o último dia de doação, porque a eleição foi com esse dia de outubro. Mais 200 mil dia 23 do 9. 200 mil. 16 do 9. 200 mil. Dia 4 do 9. Desculpe, 6 do 9. Mais 200 mil no dia 3 do 9. Mais 200 mil no dia 2 do 9. Sobre o codinome Belém. Isso totaliza os 2 milhões? Deve totalizar os 2 milhões. Tem mais 200 mil no dia 26 do 8. 500 mil no dia 19 do 8. Isso é um recalcão. Mais 200 mil no dia 2 do 8. Bom, tudo isso foi extraído do Dross. Foi o que levou para cima. E esse é um documento novo que está sendo entregue. Foi entregue hoje, né? Hoje, né? Naquele drive, no pendrive novo. No pendrive. Hoje não, foi. O pendrive foi entregue ontem. E a gente já está no segundo dia de oitiva. E não foi possível imprimir. Mas, enfim... Doutor Rafael, alguma pergunta? As reuniões realizadas entre o Marcos Monteiro e o Sr. Luiz Antônio Bando, você disse que não sabia onde a gente foi realizada. Eu não me lembrava, depois eu li que ele me informou aqui em Moema. No Impório Moema, em São Paulo. E as reuniões do Sr. Adhemar com o Sr. Carlos Amando Pascal relativo a 2010? O Carlos Amando não me informou. Não me disse onde foi. Não sei se no relato dele ele detalhou. Ele me disse com quem ele tratou. O Sr. quer acrescentar alguma coisa? A respeito desses fatos? O Sr. doutoriza advogados. Portanto, respondendo as questões formuladas e nada mais adianta ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual, em seguida lida e acima o termo que também registra presente a arte. não sei se no relato. 54. 54. 44. Obrigado.